Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você é querido, hein, velho? Obrigado. Olha aí, ó. Já vão te dar porrada daqui a pouco. Primeiro, agradecer a tua presença. Legal, cara. Muito legal mesmo. De verdade, tô bem feliz de estar podendo fazer essa fritada aqui. Agora, vamos combinar com o cara que nunca fez porra nenhuma da vida. Não é? Ganha dinheiro fazendo o quê? Post. Post, postando, denegrindo e ofendendo as pessoas. Não, Arthur. Maurício Meirelles. Porra. Que porra é aquele webbullying. Que merda é essa, hein, cara? Eu queria apresentar realmente o elenco. Acho que eu não apresentei os caras direito. Temos aqui várias pessoas. Alex Paim, Mel Maher, Meirelles. Os três já foram roteiristas do Legendários. Vitor Amar também já foi roteirista. Era ex-roteirista do Legendários. O Vitor Amar, ex-roteirista do programa do Porchat. E o Pedro Lemos, que não tem um talento para ser ex. É muito bosta ele. A Mel gravou um especial para o Netflix. Isso é muito legal. Maurício Meirelles recentemente também gravou para o Netflix. Então, já temos quantas pessoas? Três pessoas que gravaram para o Netflix aqui. Porque tem o Pedro Lemos, que é do gordinho, do Family Guy. Também já viram? Só para explicar os gordinhos. Pedro Lemos é o de cá, o Amar é de lá. Tem gente achando que é parte do cenário. Falaram, puseram um puff. Pedro Lemos e o Amar vão montar uma academia agora. Vai chamar Smart Fat. Não é máquina de bíceps, é de churros. Mas muito legal, cara. Eu pesquisei a vida aqui do Arthur. E achei muito legal que já no Instagram, no perfil dele, está escrito político e youtuber. Cara, por que você não põe logo? Putinha do MBL. Pô. É mais fácil, cara. Arthur Duval. Ele é um grande ativista do movimento LGBT. Aí um cara que onde vai leva a pau, né? Usa aquelas camisetinhas baby look. É todo bombadinho. De onde ele vai, leva porrada, os caras todos suados. Para mim, Arthur, você não é nem de direita, nem de esquerda. Você corta para os dois lados, velho. Para quem não sabe, Bom, eu acho que ele tem esse nome, Arthur, por causa do rei Arthur. Que tirava a espada da pedra, ele tira do cu. Porque, veja bem, não é? Ele se auto-intitula liberal, tá? Só que é conservador. O que é um liberal conservador? Tipo, dá o cu, mas ninguém pode ficar sabendo. Não, esse é o melhor. É pouco, sabe, mas quando a mãe do Arthur engravidou, a família toda falou para abortar, para não nascer um bosta. Ele acabou nascendo, hoje a família fala, aí mamãe, falei? Uma coisa que não dá para falar, é que ele engole qualquer coisa, né? Não engole seco, não. Aliás, a gente está aqui hoje no teatro da liberdade, né? Que a única coisa que ele engole são as bolas do Kim Kataguri. Mas o que o Arthur fazia? Ele fazia que nem o Danilo Gentil, ele fazia não sei o que ser, né? Pegava o microfone, ia lá no meio dos caras do PT, levava a porrada, né? Com a diferença que depois disso o Danilo construiu uma carreira de respeito. Mas eu entendo, o Arthur, que ele se queixa, que porra, que ele é injustiçado, que porra, que às vezes ele leva porrada, e os caras xingam ele, e ele tem que ficar quieto mesmo tendo razão. Cara, você não é nem um herói, a gente chama isso de casamento aqui, né? Ele se orgulha muito, isso eu acho muito legal. Arthur se orgulha de ser o deputado mais barato. Ele é o mais barato, ele é o que menos gasta isso, eu concordo, né? Ele não gasta nada com o gabinete, nada. Está bem claro que o dinheiro vai todo para a bomba, para ficar fortinho. Ele toma tanta bomba que agora eu entendo o que ele defende os caras que falam do AI-5. Hoje é um dia, cara, muito especial para a gente. Verdade, cara, o dia que os fritadores vieram aqui hoje para xingar e poder ofender o Arthur, e para o Arthur é só mais um dia normal na vida dele. Ele já é xingado toda hora. Arthur Duval, ele é um deputado estadual, ou seja, ele é um pilar da política. E quando o Ciro Gomes soube que era alhear um pilar, já sentou a porrada nele. E é verdade, cara, tipo, toda manifestação que o mamãe falei, vai, toda manifestação, ele leva porrada e é expulso, né? Ele falou, não, cara, foda-se, não vou mais deixar fazer isso comigo, eu vou me filiar a um partido, né? E vou ser deputado. Aí o cara foi expulso do partido. Tem como escapar isso. Ele é expulso de tudo. Ele já foi expulso de um congresso de ciririca. Como assim, cara? Quanto bosta incompetente, um cara tem que ser 40 mulheres se masturbando, quase gozando. Ele chega, elas broxam. Que bosta, mano. Mas o Arthur é um cara muito legal, tipo, ele é polêmico, né? Se é polêmico, às vezes ele faz uns barracos lá, né? Cria umas confusões e na hora que o Ciro tá pegando fogo, ele pega e faz uma live. O cara arma um barraco pra depois ganhar grana. Porque ele pensa que é a nájila do Neymar. Mas o Arthur é um cara empreendedor, empreendedor demais. Ele tem um curso, né? Ele tem um curso online, chama A Batalha do Sucesso. Então, Alex Paim, fica a dica aí pra você. O objetivo do curso é ensinar pessoas a serem mais persuasivas. E eu acho estranho, porque você nunca convenceu nenhum esquerdista a mudar de lado, velho. Que moral que você tem pra dar esse curso? Você não convenceu os caras do Denha a não te expulsar do partido. Que bosta. Eu quero chamar os fritadores aqui. Mas antes de chamar os fritadores dessa noite, eu quero chamar ela, que está aqui hoje, para distribuir mimos para vocês. Quero chamar aqui a nossa Fritadete, por favor. Entra a nossa Fritadete, PJ. Uma homenagem à comunidade japonesa. Por causa do bairro da Liberdade, que hoje estamos aqui. Ela vai distribuir produtos Fronteira para os fritadores. Produtos Fronteira, temos batatinhas fritas, temos tortilhas, temos vários produtos com 75% menos de gordura, porque não é porque estamos na fritada que não pode ser saudável. E se vocês querem ficar saudáveis, viu, gordinho? E com um corpinho legal, como é da nossa querida Fritadete. Esqueceu da Melmar. Ah, está ali? Então está bom. E mais uma salva de palmas para a nossa Fritadete. E a Fronteira, que é a nossa parceira. Muito obrigado, querido. Obrigado. Uma salva de palmas. Eu quero chamar aqui o primeiro fritador dessa noite. Uma pessoa que eu tenho muito apreço. Alex Paim. Olha lá, Paim. O primeiro ali. Alex Paim. Ele não parece aqueles virgens de 40 anos, o Paim? Ele é tão nerd, cara, que um dia o cara xingou ele na rua. Ele falou, chuparia a buceta da tua mãe com o efluvio equilátero. Aí ele falou lá no dicionário, o que é buceta? O Paim para a comédia está que nem o Amorredo para a política. Galera confia, bota fé, mas sabe que não vai dar em nada. Então, Alex Paim, até para cá. Diogo Portugal. Sempre que eu venho aqui para esse lugar, eu fico com a impressão de que estou usando a vaga de idoso. Agradecer aqui o convite do Diogo. Agradecer aqui o convite dele. Quando ele começou a falar, né? Não, vamos trazer um pessoal aqui da Nova Política. Aí o Diogo sugeriu. É, vamos trazer aquele cara, aquele rapazinho novo, que canta hip-hop, o Suplicy. Diogo Portugal, né? Saiu do programa da Luciana Gimenez. Não sei se vocês sabem, ele era o Louro José da Luciana Gimenez. E ele conseguiu ser mandado embora da Luciana Gimenez. Parece até o Mamãe Falei que conseguiu ser expulso do DEM. E, pô, eu me surpreendi, né, dele ter sido... Pô, ele era o Louro José da Luciana Gimenez, né? Que foi um ponto baixo da carreira da Luciana Gimenez. E eu me surpreendi da Luciana Gimenez ter mandado embora o Diogo Portugal de lá, né? Porque, pô, Mick Jagger, dono da RedeTV, né? É a primeira vez que ela fode com um velho que não é bem sucedido. A Fritada é um projeto muito legal, né? Mas, infelizmente, esse vai ser o último. O Maurício Meirelles está aqui. Porque todo o programa que o Maurício Meirelles vai e acaba, né? Ele foi para o CQC, o CQC acabou. Ele foi para o Pânico, o Pânico acabou. Ele foi para o Video Show, o Video Show acabou. Por favor, por favor, mamãe falei, leva ele para o MBL. O Maurício é o nosso Guilherme Boulos, né? Não só porque ele parece com o Guilherme Boulos, né? Mas, como os programas dele estão sempre acabando, né? Ele está sempre procurando uma nova ocupação. O Maurício é do MTST, né? Movimento dos Sem Tela. O Maurício está com um show muito bom no Netflix. E é melhor assistir o show dele no Netflix do que ao vivo, né? Porque você pode acelerar para ir logo para o Web Bullying. Não tem o Web Bullying? Ah, então nem vou ver. Temos também aqui a Mel Maher, que está gatíssima, né? A Mel, isso é o melhor que a Mel pode ser. Ela já está no melhor dela, já. A Mel pôs silicone, né? E mesmo assim, ela tem um peito menor que todos nós quatro. Parece que, no início, o corpo dela rejeitou o silicone, mas ela preferiu não tirar, ao contrário do bebê. Pesado, né? Porque você ainda não viu o Pedro Lemos e o Vitor Amar. E a Mel é considerada a melhor comediante de stand-up feminino. E isso ela tem que agradecer ao Mamãe Falei, né? Porque ele ajudou a tirar a Dilma, que era a melhor comediante de stand-up. Temos ali Pedro Lemos e Vitor Amar, né? Dois gordos desconhecidos. Essa porra é a fritada ou a reunião do vigilante do peso, porra? Mas eu achei que, pô, a fritada está cada vez mais sofisticada, né, pô? Está cada vez mais sofisticada. Trouxeram os caras de cosplay do Rodrigo Maia para sacanear o Arthur Mamãe. Eu vou falar, Pedro Lemos, foi difícil fazer piada com você. Isso é só para comediante genial, tipo o Seinfeld, né? Que conseguiu fazer nove temporadas de uma série sobre o nada. O Pedro Lemos é muito desconhecido, mas isso é genético, né? Tanto que na certidão de nascimento dele está lá, pai desconhecido. Vitor Amar também está aqui, né? Vitor Amar, né? Que é um nome árabe, né? Que, para quem não sabe, Mar significa colesterol e A, alto. O Vitor é de Uberlândia, né? A cidade lá do Triângulo Mineiro. Que passou a ser Triângulo Mineiro depois que ele saiu. Antes era Circunferência Mineira. E o Vitor, ele é espírita, né? Quer dizer, ele acredita em vida após a morte. É por isso que ele está cagando para essa. Ah, vou morrer antes dos 30. Tem outra, porra? Obrigado pelas formas solitárias aí. Mas vamos falar agora do nosso homem da noite, né? Se é que dá para chamar de homem alguém que se auto-intitula como Mamãe Falei, né? Que nome escroto. Não tinha um nome pior. Qualquer os outros nomes, se esse for o nome que você escolheu, sei lá. Papai Caguei. Titio Chupei. Me dá os doces. Não, mas agora falando sério. A gente já fritou, antes, quem que a gente fritava? Rita Cadillac, Bruna Surfistinha, Ex-Paniquete. Agora, né, estamos com um deputado estadual. Como é que a gente desceu tão baixo? Mas faz sentido, né? A gente já recebeu as mães, agora vai receber o filho, né? O Diogo falou, né, que é a primeira fritada com o político, mas é porque ele está velho, ele esquece, né? Mas faz tempo. A última fritada que teve com o político foi na eleição de 2014, né? Quando caiu o avião do Eduardo Campos. Mas a gente tem que registrar aqui que esse vai ser um vídeo inédito do Arthur Duval, né? Porque vai ser o primeiro vídeo que ele não vai editar nem manipular a favor dele. O Arthur foi o segundo deputado estadual mais bem votado da Assembleia Legislativa. O que mostra... Opa! Depois de... Ah, essa não vai adiantar que vocês votaram tudo nele. Depois dizem que nordestino é que não sabe votar. Mas o Arthur, como falou, né? O Arthur Duval é o youtuber, né? É deputado. Legal, mas quando você vai começar a trabalhar? Ele... Na verdade, ele é empresário, né? Ele já foi dono de posto de gasolina, né? Sempre mexendo com bomba. Mas o Arthur está fazendo um mandato austero, né? Está cortando os custos de gabinete e tudo mais. Né? Oh, vou ver. Como tem que puxa saco, hein? Está cortando os custos e tal, né? Sabe uma coisa que podia ajudar muito a cortar os custos? Você renunciar. O Arthur é contra o estado inchado, né? E a favor do estado mínimo, que é mais ou menos o que ele fez com o corpo dele, né? Malhou para não ficar inchado, mas tomou tanta bomba que ficou com o estado mínimo. E, além de tudo, ele é brocha, né? Tanto que está no nome dele, Arthur Moledoval. O Arthur faz parte, lógico, do MBL, né? Que é o Movimento Bombadinho Lixo. E eu acho engraçado, né, os caras do movimento, né? É ele, o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday. É um bombado, um japonês e um amigo negro. Isso é um movimento político ou é uma temporada da malhação? O Arthur, ele se vende como liberal, né? Mas, nos costumes, ele é todo conservador. Aí diz, ah, que é contra a legalização da maconha. Aí eu cheguei lá no congresso do MBL, estava lá no banheiro, ele, ó... Chupando o pau do Kim Kataguiri. Engraçado que o Fernando Holliday é contra o sistema de cotas, né? Mas ele acha que está no MBL por quê? Não, mas, na verdade, o Fernando Holliday é tipo o Pix, né? Quando fala assim, pô, o MBL só tem cara branco, de classe média. Opa, Pix, tem aqui o Fernando Holliday. E o Fernando Holliday lembra muito o Cirilo, né, do carrossel, né? Não só a semelhança física, né? Mas também ele se humilha para ter a atenção dos brancos. Falaram aí do vídeo da Ciririca, né? Que é um dos vídeos mais interessantes do Arthur. Eu acho bacana, né? Ele se veste de vagina, né? E entra lá, né, tal. É a primeira vez que eu vejo um cuzão vestido de vagina. E também tem o vídeo que ele toma o pesco-tapa lá do Ciro Gomes, né? E se queixa. Ah, nossa, eu vou fazer o B.O., machucou. Estou esperando o próximo vídeo, né? Você vai para o hospital com o tapa da Marina Silva. E ele foi expulso, né, do DEM recentemente, pelo Rodrigo Maia. Eu acho que é a primeira vez que um sarado sofre bullying de um gordo. Quer dizer, a segunda vez, né? Ele está sofrendo de quatro gordos e de uma mulher feia. Eu não entendi. Os vídeos do Arthur são muito chatos. Eu acho muito chato, né? É o único vídeo de YouTube assim que eu pulo o vídeo e vejo os anúncios. Eu não entendia muito bem, no início, o que você falava, sabe? Que era difícil entender com o saco do Bolsonaro na boca. Ele foi na onda do Bolsonaro, depois se elegeu, rompeu com ele. Eu acho isso feio, cara. Fez a criança, ajuda a criar. Ou aborta, que nem a Mel. Mas todo mundo rompeu com o Bolsonaro, né? Até o intestino dele rompeu com ele. Tanto que ele vai fazer um partido só com os filhos, né? O Bolsonaro vai se chamar a pai. Mas esse ano foi cheio de desgraça, né? Teve um incêndio no CT do Flamengo, o Brumadinho, a morte do Gugu. E, para completar, o Arthur Duval ainda vai se candidatar a prefeito. Ô, prefeito! Tá bom, puxa saco, vem aqui chupar o pau dele. Pra beber a fritada do cara, pra puxar o saco do cara. Mas também olha os outros candidatos. Da Atena, Joyce Halseman, Sâmia Bonfim. Pô, se o Alckmin, que é magro, já roubava merenda, imagina esses, né? O mamãe, falei, tá sem partido, né? Mas tá pensando em lançar uma candidatura independente. Independente do partido, ele vai perder. Mas o Arthur, ele quer entrar no lugar do Bruno Covas. Pode ser até que consiga. A diferença é que, se ele tiver câncer, ninguém vai se importar. Muito obrigado, pessoal, por ficar por aqui. Mas, salve de palmas para Alex, pai, senhoras e senhores. Eu sei, o câncer ficou meio assim, vamos aplaudir isso. Falando em câncer. Tô brincando. Pessoal, a nossa próxima fritadora. Agora, nós temos a nossa dama hoje aqui, né? Porque todo mundo sempre reclamava, sabia? Porque a galera falou, pô, você só chama aqui a Cris Paiva. Porra, saco cheio já da Cris Paiva. Aquela mulher mó feia. Põe uma mais bonitinha. Não conseguimos. Mas foi a única que topou por uma pedra de craque, Mel Maher. Aliás, a Mel Maher é bem drogadinha. Ela é a favor da liberação da maconha, né? Até porque sem a maconha, ninguém ia comer ela, né? Ai, ai, Mel Maher. Eu gosto da Mel Maher, eu quero. É assim, porque, tipo assim, ela é meio hipzona, assim, né? Se tiver Mel Maher, ela é, tipo assim, tipo, sem regra, sem dinheiro, sem banho. Eu não sei se ela é... Eu acho que ela é extrema direita e extrema esquerda. Eu tô falando das pernas dela, que tão sempre abertas. A Mel Maher, só quem conhece, conhece. Não se depila. Ela não tem uma buceta. Aquilo é o comitê do Lula. Ela tem um filho com cada pai diferente. Mas aí até entendo, cara, que os caras não iam topar comer ela duas vezes. Senhoras e senhores, venha pra cá. Mel Maher! Opa, boa noite. Pode me xingar à vontade, pode editar à vontade, que eu vim vestida pra isso. Quero ver como pra briga com essa turma aqui. Eu não, eu vim com a camisa da seleção, gente, porque eu achei que era obrigatório pros funcionários, que foi o Diogo que me convidou, e ele tá ficando tão careca que eu achei que era o véio da van. Mas tem aqui meus amigos, né? Pedro, Vitor, Alex, Maurício, pelo amor de Deus, nossa. Parece que eu tô apresentando o grande perdedor, tá ligado? É muito... Será que aqui que é o quilombola que o Bolsonaro falou? Porque o mais levinho pesa sete arrobas. Diogo, eu concordo que pra enfrentar um político precisa ser alguém que tenha voz, né? Mas não precisava convidar os três tenores. Ai, mas eu entendo, assim, que o Diogo ficou com a autoestima lá em cima, né? Apesar de ser o mais velho de todos, não vai ser o primeiro a morrer. Ó, que da hora. Não, é legal vocês aqui, cara. Tem muita galera assim da minha idade, das antigas aqui, que queria muito saber por onde andam os meninos do DDD. Mal você tá gordo também, você sabe, né? Você tá chegando lá, gordelícia, né? O pai tem razão, eu tô constrangida de ser a pessoa com menos teta aqui. Mas o Diogo tá aqui pra me salvar, né? Pelo menos a minha teta não é mais caída. Mas vamos parar de falar das nossas tetas, né? Senão o deputado vai achar que pode mamar aqui também. Que maldade, Vitor Amar, Pedro. Eu ainda tinha um monte de piada de gordo aqui pra fazer, mas, né? Porque que relevância vocês têm, né, cara? O deputado tá se sentindo no Twitter, né? Sendo xingado por um bando de anônimo. Mas vamos falar da nossa excelência. Deputado Arthur Molli Duval. Desculpa, Arthur. Pau do Dória Duval. Deputado, eu tô aqui pra te fritar, mas eu vou ser sincera. Você é bem gostoso. Ele é gostoso, né, gente? Isso com certeza... Isso com certeza deve abrir muitas portas, principalmente pela sua cara de porteiro. Não, eu tô vendo aqui, olha só. Ricardão do Severino. Ricardão do Severino. Tamo junto, eu também sou zoada pra caramba, né? Mas aí eu fico pensando, será que a galera realmente queria te bater ou só estavam tentando consertar tua cara? Cara, eu... É que você disse que você levou um pescotapa do Ciro Gomes e eu não consigo acreditar nisso, sabe, cara? Pra você levar um tapa no pescoço, você precisa ter pescoço. Mas o deputado Arthur, ele é um youtuber também, né? Ele, pra ganhar dinheiro, ele criou um canal chamado Mamãe Falei, mostrando que é um político nato, já que a primeira coisa que ele pensou em vender foi a mamãe. Na verdade, eu não te conheço tão bem assim, eu tentei assistir seus vídeos, mas eu achei um pouco cansativo, tão cansativo que devia se chamar Show do Alex Paim. Mas eu entendi, você tava mostrando pra galera os absurdos dos lugares e pra onde vão nossos impostos e tudo mais, que agora finalmente tá indo pro lugar certo, o seu bolso. Todos nós aqui temos empresa, né? Nós pagamos impostos, então querendo ou não, a gente paga o seu salário, né? E todos esses humoristas aqui são os maiores frequentadores de zona que eu conheço, então eles também pagam o salário da tua mãe. sacanagem, fala mãe do deputado, da mãe do deputado, né? Como se ele tivesse mãe. Não, ele tem, ele tem, ele tem. Eu pesquisei, dona Elza, Elza, igual em Frozen, tudo que a safada toca endurece. Mas, enfim, Arthur Duval, assim como mãe dele, é um liberal, liberal cu, não. Ele, ele entra em uma, bosta, ele tem uma posição política liberal, luta pelo Estado mínimo, né? Luta contra o poder do Estado, né? E como é que, o que é que o inteligente faz? Ele entra pro Estado. Incrível isso. Meu, você não pode acabar com uma coisa querendo entrar pra essa coisa. Você não é Maurício Meirelles. É que, às vezes, o deputado parece um pouco contraditório, sabe? Ele era a favor do aborto, aí não é mais. Ele apoiou Dória, aí não apoia mais. Mas ele tá só se mantendo fiel à sua principal posição, que é dar pra trás, né? O Artuzinho, claro, ele foi criado no carpete, né? Papai, o empresário do ramo da sucata. Então, desde jovem, ele leva ferro em casa. Tem 33 anos, é isso, né? 33, a idade de Cristo, né? E, assim como o Cristo, ele apanhou, ele foi crucificado. E, no plenário, passa três dias sem aparecer. A galera gosta de zoar que eu sou abortista, que eu sou feminista. Não, eu tô muito com você, viu? Eu também, eu quero mais, é ter trouxa que acredita em mim pra me sustentar. Mania de falar que eu sou de esquerda. Eu jamais te acusaria das coisas que a esquerda te acusa. Falar que você é racista, que você é xenófobo, que você é homofóbico. Jamais. Logo, o senhor que namora a Kim, japonesa, negra e trans? O Arthur e a sua Kim Kardashian, eles fazem parte do, como diria o Molo, os tontos do MBL. Não, é de chamar de tonto, é muito chiquinho xingando o Kiko, né, cara? O que combina com você, né? Que você apanha e vai chorando, contar pra mamãe, né? O MBL curte, às vezes, né, umas fake news, tipo mamadeira de piroca, né? Mas eu venho aqui te defender. Mamadeira de piroca não é fake news. Mamadeira de piroca é descrição dele no Tinder. O mamãe falei, ele... Vocês parecem muito comigo, né? Eu também curto me agarrar com os esquerdomachos aí, levar uns tapas. Ele gosta tanto de se agarrar com o macho que ele faz o quê? Claro, jiu-jitsu. É, ele é faixa marrom do jiu-jitsu. A faixa era branca, mas na hora de lutar de verdade, o bosta se cagou todo. Ai, mamãe falei, gosta tanto de ser enrabado por comunistas, que eu vi um vídeo dele entrando de... Na USP, né, vestido de buceta. Desnecessário, né, pra que se fantasiar de órgão sexual se a sua cara já é um cu. Mas eu gostei da ousadia, foi corajoso. Eu realmente admirei. Eu já entrei na USP de um jeito muito mais ousado, que você nunca ia conseguir, passando no vestibular. Mas... Mas ele também estudou, ele estudou na faculdade de Mauá. Sabe o que é preciso pra passar na faculdade de Mauá? Desviar das balas. Mas ele é um homem de exemplo, cara. Ele não bebe, não fuma, não usa drogas, né. Os hobbies dele consistem em ir em clube de tiro, levar porrada e tomar bomba. Não é um deputado, é Valesca Popozuda. Mas o seu hobby agora principal é mamar. Porque é um deputado, agora é mamar. E quer mamar mais um pouco agora, quer se candidatar a prefeito. E honestamente, eu acho que você tem muita chance. Porque nós já tivemos um prefeito parecido com você, muito igual a você. Que foi Gilberto Kassab. Porque ele também veio do DEM, ele também xingava os outros de vagabundo e era uma bicha enrustida. O que é legal, né. O projeto do Kassab foi o Cidade Limpa. O do Dória foi o Cidade Linda. O do Arthur vai ser Cidade 4, que eu sei. Mas é isso aí, deputado Arthur. Eu discordo de você em alguns pontos, mas eu te admiro muito de estar aqui. Porque um político que é incapaz de aceitar críticas, é igual o seu nariz. Feio, nojento e está muito no lugar errado. Muito obrigada, gente. Mel Marri, senhoras e senhores, mais salva de palmas para Mel Marri. Pode ser algum microfone que está ligado aí. Isso. A gente está consertando. Aliás, falar em improvisos e consertar o avião em pleno voo, que nem quando dá essas merdas assim. Deu uma merda aqui agora. A gente teve a visita de um comediante que falou, Diogo, posso participar? Falei, participa. Eu quero uma salva de palmas para André Marinho, senhoras e senhores. Fala aí. Salve, salve, galera. Bom, meu nome é André Marinho. Querido Arthur, mamãe Falei, eu fiquei imaginando o que seria o João Dória participando nesse momento aqui com vocês. Conversão. Bom, gostaria de dizer, mamãe Falei, que só você parar para pensar e ouvir o nome Arthur, nome de rei, Arthur Moledo Duval. Nem eu seria capaz de um nome tão coxinha como esse. Não satisfeito, como você bem sabe, eu não sou um político. Eu estou na política. Eu sou um aproveitador. Quer dizer, eu sou um... Eu sou um gestor. Gestor, um administrador. E é isso que nós estamos fazendo. Com as melhores práticas. Com a melhor equipe. Sendo montado com quadros técnicos. Aprovados nos processos mais rígidos de aprovação. O problema é que, para ocupar o cargo de bombado, idiota, cometedor de tretas, o Alexandre Frota já ocupou esse cargo. Então não tem espaço para você. Mas é verdade que eu gosto do seu estilo. Implacável, aguerrido, destemido. E é assim que eu gostaria de ter você, quem sabe, no meu próximo vídeo de WhatsApp. Afinal de contas... O pessoal reclamou que eu estava um pouco lento nas minhas ações. Então, com a sua presença, eu vou acelerar. Sem dúvida. Mas eu fico imaginando como é que seria a presença do nosso queridíssimo, estimado Ciro Gomes. Ah, mas você achou que eu não ia estar aqui para te prestigiar, né? Não, Zeruela. Pera lá um pouquinho. Porque, repare bem, se não é o nosso querido mamãe, defequei. Está aqui presente conosco, né? Esse proto neoliberalzinho, fascista, cripto-reacionário de merda. Eu vim só de Fortaleza aqui e eu fiquei conhecido por ter dado um mero tapinho, um petalacozinho na nuca dele. Tenho certeza que a maioria conseguiu assistir, né? E você ficou choramingando. Quem sabe você comece a trocar seu apelido para a mamãe apanhar, que vai ser bem melhor para você. Mas a única coisa que eu lamento, seu Arthur Moleto Duval, é que você não seja mulher. Se não ia apanhar mais do que a minha mulher, com certeza disso. Repare bem, repare bem. Vocês todos reparem bem aí, porque macaco velho não pula em galho seco. Que de grão em grão a galinha enche o papo. E quem faz o lobo pastor perde ovelha. Porque quem não importa a cor do gato, importa aquele cachorro rato. Então, muita calma nessa hora. Pera lá um pouquinho. Porque eu ia dizer o seguinte para vocês. Mas apesar das nossas muitas divergências, eu quero prestar aqui minha solidariedade. Acredite se quiser. Porque quando passar de vez essa onda conservadora e neoliberal, fascista, que todo mundo tentou surfar, inclusive o senhor que foi o Kelly Schleiter dessa onda, que eu sei muito bem disso. No momento que você entrar no ostracismo e vocês acabarem na lata de lixo da história, vocês vão precisar me ligar para eu tirar o nome de vocês do SPC. Tenha certeza disso. Repare bem, repare bem. E obviamente não poderia faltar a minha presença com vocês aqui. Olha só. No tocante, o que esse garoto aqui fica... Aferindo a minha pessoa. Digo o seguinte. Diversas vezes nos vídeos dele, a verdade é que ele fica me chamando de tiozão do churrasco. Olha só. Eu fico muito agradecido, rapaz. Inclusive, se quiser, no próximo churrasco lá na Alvorada, eu te mostro a minha linguiça se tu quiser. Tá ok? Mas olha só. Esse rapaz aí, eu nem conheço direito. Nem sei do que tanta moral que esse garoto tem para ter um show domingo à noite com a sua presença de vocês aqui. Mas a verdade é o seguinte. Que mamãe você não tem nada. Que daqui a pouco você vai ter que começar a prestar contas para o papai aqui. Olha só. A verdade é que eu sinto uma certa simpatia para a sua pessoa. Por que será? Toda vez que eu vejo ele fazendo um monte de cagada, eu penso. Poderia muito bem ser um dos meus filhos. Mas olha só. Ele disse que a vontade dele mesmo é ser candidato a presidente. Você já ouviu falar? Quem ficou sabendo disso daí? Que o cara quer ser candidato a presidente um dia. E eu tenho certeza que você tem grandes chances de evoluir nesta eleição. Afinal de contas, o que não falta é gente querendo te dar facada. Brincadeira saudável aí, tá ok? Mas olha só. Apesar de ser um traíra, um filho da puta e um bosta, que é isso que tu é, eu desejo sorte para com a sua pessoa. Afinal de contas, e aproveita para mandar um recado para o Kim Kataguiri. Ele é igual a R$ 99,00. É quase sem pau. Aquela que o japonês é boa, né? Agora só. A escolha do teatro aqui, no grande bairro da liberdade. Certamente, para fazer essa fritada aqui, foi muito adequado. Especialmente considerando, pensando na sua pessoa. Afinal de contas, o Arthur só consegue aparecer quando tem um japonês por perto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo. Muito obrigado. Participação especial do André Marinho, que colou aqui de última hora. Mas agora chegou a hora desse cara que é meu brother. A gente faz stand-up há muito tempo, um cara que eu admiro muito. É um cara que, pô, ficou conhecido com um quadro que chama Web Bullying. Vocês conhecem, né? É um quadro que o cara vai lá, abre o WhatsApp dos caras e dá a maior merda. O que ele chama de Web Bullying, eu chamo de esposa. É foda, não? E é doido que ele faz Web Bullying e ele é parecido com o Boulos, né, cara? O Meirelles. E tem a ver, cara. Cada vez que ele vai fazer também shows stand-up, deixa a mulher em casa, ele sempre é invadido por estranho também, a casa dele. Eu quero vocês uma salva de palmas agora para ele. Maurício Meirelles, vem para mim. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí. Valeu pela brincadeira divertidíssima. Que eu costumo falar de todos os projetos que deram certo, mas fiquem tranquilos que eu não vou falar a fritada, afinal, nunca deu certo. Só foi para o Multishow, mas até o Oscar Filho foi. Então, não é nada demais o que vocês fizeram lá. Pelo elenco, claramente confundiram o nome fritada com fritura. Obrigado a todos que vieram. Diogo Portugal é o grande organizador da fritada, até porque se não tivesse essa função, ninguém chamava ele para vir para cá. Porque a última vez que o Diogo Portugal foi engraçado, Alex Paim estava aprendendo a falar. E, curiosamente, foi a última vez que o Alex Paim também foi engraçado. O Diogo conseguiu ser demitido do Luciana by Night. E, assim que a notícia saiu, o primeiro comentário foi Você trabalhava no Luciana by Night? E o segundo comentário foi O que é Luciana by Night? Enfim. Mas, Diogo teve... Obrigado, obrigado. Falência do nosso querido Diogo. Diogo teve momentos de sucesso também, quando abriu um comedy club Nos Estados Unidos, com seu amigo Danilo Gentili, e ambos foram roubados por um sócio. O Diogo fica me zoando que eu fali lugares. E você, Diogo, que não deu certo em coisas que nem começou? Mas, relaxa. O Diogo está no humor há muito tempo, e, como todo idoso, ele tem o mesmo problema de todo idoso, que é não saber a hora de parar. Mas a nossa esperança é que um dia seu ar-condicionado quebre, e ele vá lá consertar. Bom, é... Em contrapartida, o Diogo é mais velho. Vitor Amar é o cara mais novo que faz stand-up no Brasil. Mas isso até ano que vem, porque está vindo algo aí que vai destruir ele, que é Diabetes, é o nome. Excelente comediante que está chegando aí. Ele trabalhava diariamente na redação, lado a lado, com o Fábio Pochá. Foi uma troca legal pra caramba. Vitor aprendeu muito com essa convivência, e Pochá engordou 16 quilos, né? Vocês podem ver. Mel Marger. Eu amo a Mel. A Mel, ela é a pessoa mais foda aqui desse lugar, porque ela tem um filho branco e tem um filho negro. Ou seja, a Mel foi a única que conseguiu unir a esquerda e a direita através da vagina. A Mel é tão maluca que o psiquiatra que foi cuidar dela sofre distúrbios por causa dela. Inclusive, queria mandar um grande abraço aí pro ex-psiquiatra da Mel, doutor Telbecker, um abraço. Pedro Lemos, confesso que é muito difícil fazer piada com quem não tem nome no Wikipedia. Na próxima eu procuro outro aplicativo pra escrever sobre você, talvez o iFood. Mas dá pra ver que ele é um humorista quase completo, aí vocês vão ver. Faltam só duas coisas, a graça e o queixo. Mas ele é legal, é... Já... Parabéns, Diogo, pelo seu fracasso, mais uma vez, porque se você tem Alex Paim e o Pedro Lemos na mesma noite, significa que você não teve capacidade nem de encontrar dois bons substitutos quando comediantes faltam, né? Eu acho que o Diogo é tão maconheiro que falaram que precisamos de alguém de peso pra substituir. Ele falou, tá bom, temos dois aqui. É... Não entendeu a situação. Muito obrigado. Vamos ao nosso querido... Nome da noite, que é Arthur Duval, mamãe falei. Queria muito agradecer você ter topado, tá aqui, sendo que a gente acaba atrapalhando a principal função do Arthur, que é fazer vídeos no Facebook. Então, ele acabou vindo pra cá. E a gente gostaria muito de agradecer ao saco do Dória por ter liberado a presença dele aqui hoje, né? Não tá pendurado. Foi o youtuber mais bem votado nas últimas eleições, mas em 2022, se prepara, Galinha Pintadinha tá chegando com tudo. Ele foi o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo. Ele acha que isso é muito bom. Grandes merdas. A primeira foi Janaína Pascoal. Parabéns, Arthur. É a mesma coisa que você fala, nossa, fiquei em segundo lugar na audiência. Quem ficou em primeiro? Ah, transmissão do enterro do Kleber Bambam. É exatamente a mesma coisa. Ah, mamãe falei, quer ser prefeito de São Paulo. Faz sentido. Até porque antes dele foi o mamãe falei. Falhei, no caso. Que é como foi conhecido o pau do Dória durante uma suruba. Acho que depois de tanto faltar na Assembleia, você devia mandar o nome pra mamãe faltei. Eu acho que ficaria mais, né, fazer sentido. E eu fiquei sabendo que o velório do Gugu foi na Assembleia Legislativa, ou seja, o Gugu ficou mais tempo na Assembleia em 2019 do que o Arthur. Que interessante, né? E que renovação maravilhosa que temos no nosso congresso. De um lado, mamãe falei, né, e o outro, o papai deixou, que são os três filhos do Bolsonaro. Que legal, achei maravilhoso. Ele conseguiu ser expulso do DEM. Nem a Mel conseguiria esse efeito, mas, enfim, e se eu não sempre fui a favor da escola sem partido, tá aí, já tá sem partido. Agora falta entrar na escola. É a favor da arma, apoiador do Bolsonaro, e passa o dia na internet. Agora que eu vi a altura dele, entendi o porquê disso tudo. Ele ainda se considera com 13 anos. Parabéns, Arthur. Legal. Ele faz parte do movimento Brasil Livre. Agora, se liberdade, até que eu vi o Arthur Mamãe falei, o Kim Kataguiri, desculpa, viva a ditadura. É isso que eu posso falar. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Maurício Meirelles. Diogo Portugal, de volta ao palco. E o próximo cara que eu vou chamar aqui é um... É o Gordinho. Ele veio pra cá de Uber. It's. É verdade. Pra pesquisar a vida dele, eu fui no Google Earth. É verdade. Eu gosto muito do Amar. Eu gosto, porque, tipo assim, você vê que o Paim é um cara mais de esquerda. O Arthur é de direita. E o Amar, ele não tem. Ele é redondo. Não tem. Então, uma salva de palmas para ele. Venha pra cá. Vitor Amar. Tudo bem, gente? Oi. Oi. Não precisa responder, não, então. Ai, ai. Eu tô nervoso de estar aqui, né? Porque é foda falar... Tem que fritar um cara que tem tanto público, assim, né? Ainda mais hoje em dia que os animos estão tão... A flor da pele no camarim mesmo. A Mel chegou pra mim e falou assim... Cara, você viu, mano? Esse Arthur é um coxinha. Esse cara é um coxinha. Coxinha. Esse cara é um 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 coxinha. Mano, na hora eu não aguentei. Comi o Arthur, porque... Foram falando tanto que... Obrigado, Diogo, pelo convite. Muito obrigado, Diogo. Muito feliz de estar aqui, de verdade. O Diogo é o dono do Fritada, que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, que é postar vídeo todo mês, ganhando dinheiro em cima da piada dos outros. Se ficar um pouquinho mais pilantra, pode entrar pro MBL. O Diogo é tão velho que a última vez que ele participou de uma manifestação foi falando... Liberdade pra Barrabás! O cabelo do Diogo... A coisa mais nova do Diogo é o cabelo dele. Ele colocou um cabelo de plástico. O cabelo do Diogo tem muito plástico, cara. Muito plástico. O cabelo do Diogo tem tanto plástico reciclado que a cabeça do Diogo salvou a vida de 70 mil tartarugas. Gostaria de falar também da Mel Marre. Mel está aqui, gosto muito da Mel. Muita gente acha que a Mel não toma banho. Quem está perto tem certeza. Adoro a Mel, adoro a Mel. Todo mundo fala que a Mel é doida. Eu nunca achei isso. Até hoje, que ela chegou pra mim no camarim e falou Vitor, tô bonita. Pra Mel, ter filho é igual tomar banho. Ela prefere abortar a missão. Entendeu? A Mel, ela... Gravou um especial pro Netflix, Comediantes do Mundo. O show dela fica entre o show do Thiago Ventura e o do Afonso Padilha, que é o tempo certinho que você precisa pra poder ir no banheiro. Pedro Lemos e Alex Paim estão aqui. Tô muito feliz que vocês dois estão aqui, porque eu me sinto um pouco mais magro, um pouco mais famoso. Então... Muito obrigado. Se vocês estão se perguntando de onde eu conheço o Pedro Lemos, deixa eu te ajudar. Você não conhece. Olha a carinha do Pedro Lemos. Por favor, tira um segundo pra dar pra carinha do Pedro Lemos. Olha, eu acho que esse cara... Toda mulher que já transou com esse homem diz que o sexo com ele é algo sem palavras. Até porque não dá pra falar e vomitar ao mesmo tempo. Então, é... Sério, olha a carinha do Pedro. Não parece que é uma criança que esqueceu de morrer de diabetes? É... É triste falar do Paim hoje. Eu não queria usar o Paim, sabendo que isso aqui é o auge da carreira dele. Eu não queria, de verdade. Não queria, não queria. O Paim é tão broxante que quando ele se masturba, o pau dele não goza. O pau dele chora. Vocês não acham que o Paim tem cara daqueles caras de filme pornô? Não dá pra imaginar ele chegando em casa, batendo na porta, tirando o cinto e assistindo a mulher dele e dar pra outro cara? Não parece? Dizio tava me perguntando o que que seria do Maurício Meirelles sem o webbullying? E a resposta é Alex Paim. Eu acho muito bom. O webbullying é tão ultrapassado. Pelo nome dá pra você ver. Web. Quem fala web? Parece aqueles tiozão vamos surfar na internet. Isso aí é bonito. É bonito. Eu acho legal. Eu gosto. O Maurício, como todo mundo já falou, participou do CQC, acabou. Participou do video show, acabou. O casamento dele só dura até hoje porque ele não participa. O Paim trabalha na Jovem Pan, tá com o programa na Rádio Jovem Pan, que também é a mesma emissora do Pânico, o programa Pânico, que sem querer usar o Pânico, mas também é difícil a gente ter que acompanhar a política através do Pânico, né? Os caras querem debater política e chamam como especialista o Mamãe Falei. É tipo querer debater vida fit e dizer chamar eu e o César Menotti, entendeu? Não faz muita... Não dá pra chegar muito... Agora vamos falar do Arthur. Nessas últimas eleições, querendo ou não, Arthur, mesmo você dizendo que não apoia o Bolsonaro, acabou apoiando o Bolsonaro nas eleições, né? Muita gente diz que o que segurava o cocô do Bolsonaro era a colostromia. Não, eram os dedos do Arthur. Ele realmente era muito puxa-saco, muito puxa-saco, muito, muito. Ele já diz que quer ser presidente, então a gente pode estar frente a frente aqui com o próximo Bolsonaro. e a única coisa que me deixa feliz dessa possibilidade é a facada. O Arthur disse que é contra o dia da consciência negra, o que faz sentido para quem não tem consciência nenhuma. O Arthur fala que quem é de esquerda só faz merda, o que me levou a pensar, talvez seus pais sejam de esquerda. Fui ver seus vídeos, Arthur, fui ver seus vídeos e, cara, eu acho que o Alexandre Frota fica constrangido vendo seus vídeos. Eu não sei. Eu fui ver... O Arthur quer ser prefeito de São Paulo e se for para ter alguém ali que não faz muito sentido, eu prefiro o Dória, prefiro que o Dória volte, porque a surua com o Arthur deve ser muito mais broxante, muito mais. Imagina três mulheres incríveis se beijando na cama, o Arthur levanta, pega o celular e fala e estudantes que deviam estar na faculdade estão fazendo baderna. Não tem quem aguente. Graças a muitos políticos, muitos amigos do Arthur, tem muita gente que acha que é artista mama na lei Rouanet. Se isso fosse verdade, o sonho do Arthur era ser artista e que o Kim Kataguiri chamasse Lei Rouanet. Os vídeos do Arthur são tão mentirosos e manipuladores que o Edir Macedo quer transformar em novela. Estava vendo os possíveis candidatos à prefeitura de São Paulo, a gente tem talvez o Joyce Hasselman, tem o Arthur, até o Feliciano disse, eu acho que o Paulistão não vai ficar parecendo o John Travolta naquele meme, sabe? O que eu faço aqui, meu Deus? Se ninguém ganhar, a gente ia ter um ótimo elenco para a próxima fazenda. Fica a dica para o Record, quem quiser, acho que daria barraco. O Arthur, ele também fez um vídeo falando que o Rei Leão é de direito, achei isso maravilhoso. Claro que o Rei Leão é de direito, tem aquela cena que prova isso, todo mundo lembra, que o Simba mata Marielle. Arthur, se você for realmente candidato à prefeitura de São Paulo, desejo boa sorte, de verdade, eu desejo boa sorte, espero que você faça tudo de diferente que o Bruno Covas anda fazendo, ou seja, não resista ao câncer, por favor. Muita gente, todo mundo ficou aqui, ah, o Vitor é gordo, 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 só isso, o Vitor é gordo, 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 eu já sabia disso antes de estar aqui, eu já sabia disso, estava com plena consciência que eu sou gordo, assim, plena consciência, inclusive eu sou só um ser humano, acho que nem se juntar todo mundo está quente, a gente forma um ser humano, porque para pensar, se a gente junta a idade do Diogo, os pelos da Mel, a coluna do Pedro Lemos, a musculatura do Alex Paim, o micropênis do Maurício e o cérebro do Arthur, a gente forma um Neandertal, no máximo. não vou ficando por aqui, senhoras e senhores, são muito legais, obrigado. Esse foi Vitor Amar, senhoras e senhores, e temos também agora o nosso último fritador, é o último fritador da noite, ele que vem, ele é do meu estado do Paraná, ele vem diretamente de Araucária, para quem não conhece Araucária, é a terra da batata, se você olhar para a cara dele, ele não precisava ter falado isso. Mas o Pedro Lemos tem uma história legal, eu acompanhei toda a história dele, porque eu sou de Curitiba, e ele começou junto com o Afonso Padilha, que é um cara que explodiu, e o Lemos também logo vai explodir, mais dois hambúrgueres, ele explode. Vem para cá, Pedro Lemos! Ah, Diogo, que velho bastardo! Eu... Não sei vocês, eu chamo o Diogo de Avenida Rebouças, porque foi inaugurado em 1920, e alargado em 1940. Diogo já fez cinco cirurgias capilares, tá esta merda aí. Tá tão difícil plantar cabelo nele, que parece que o Leonardo DiCaprio já doou dinheiro. Vão conseguir, com certeza. Vitor Amar, é uma inspiração para mim, Amar. Sempre que eu te encontro, eu falo, eu posso engordar um pouquinho mais, eu acho. Vitor Amar tem dois shows solo, um chama Saco de Pancadas, o outro chama Desculpe o Constrangimento. Muito legal isso, né? Você nomear seus shows por causa das suas bolas. Achei bem legal mesmo. O apelido do Amar é Bezerrão, pra quem não sabe. Não porque ele parece um filhote de vaca, mas porque ele não passa um dia sem tomar leitinho. Alex Paim, que homem triste. Não sei se você viu, o Paim tem um olhar triste, né? O Paim tem um olhar de alguém e foi abusado pelo tio aos seis, aos doze, aos quinze, aos vinte e dois, e ontem. Paim é a personificação do homem que desistiu, acho. Parece que ele é feito de moletom, né? Mas, Paim, a gente acaba logo, tá? Pra você poder voltar pra casa e deitar o seu beliche. Ai, Deus. Maurício Meirelles, recentemente, gravou o show dele, os melhores textos que ele tem pra uma plataforma de streaming, o story do Instagram. Maurício tem um programa na Jovem Pão onde ele leva duas pessoas sempre que são contrárias uma a outra. Semana que vem, no programa, estarão a esposa do Maurício e o orgasmo feminino. Não sei se vocês acompanham o Maurício nos stories, a melhor parte é o filho dele, muito bonitinho o filho dele, vocês já viram. Ele tem uma pintinha vermelha no rosto, parece que está o tempo todo na mira de um sniper. Toma cuidado com isso, Maurício. A Mel. Todo mundo sabe que a Mel é de esquerda, né, Mel? Não é porque a orientação política é pelo lado que o pau dela aponta na cueca. Mas você está linda, Mel. Parece o dia de princesa com uma cracuda. E agora, Arthur Duval. É um prazer estar aqui na fritada do Mamãe Nunca Trabalhei. Bonitinho o Arthur, né? Ele parece o boneco Falcon que era estuprado pelos outros. Essa cara é quem faz harmonização facial a cada 20 dias, né? Fica parecendo um bulldog ainda. Pra quem não sabe um pouco da vida do Arthur, o pai dele fez fortuna com sucata, prostitui na mãe dele, aquela combi velha. não sei se teu pai já te disse isso, mas ele tem muita vergonha de você. Tem tanta vergonha que ele preferia que o filho dele fosse o Jean Wyllys. falando em Jean Wyllys, bela camisa. Estou vendo seus mamilos daqui. O que você odeia tanto Jean Wyllys que é seduzir ele? Eu não entendo isso. Que porra é essa, cara? Os vídeos do Mamãe Falei ele já disse que levou tapa, empurrão, cuspida, soco na boca, paulada nas costas, o que ele chama de agressão, a Mel chama de sexo casual. A vida do Arthur pode ser resumida em siglas. Ele ficou conhecido por fazer vídeos ao estilo CQC, ele se aliou ao EBBL, foi eleito pelo DEM e tem essa cara de quem vai em festa da PUC e passa a DST. Arthur não se formou, quem diria? Ele não se formou, ou seja, ele não tem faculdade, ele só fala merda, ele quer ser presidente. Se você tivesse carisma, você seria o Lula. Todo mundo viu o vídeo que o Ciro bate no Arthur, o que foi um... ele deu um tapa no Arthur, um completo absurdo, porque dá pra ver claramente que tá muito fácil pro Ciro dar uma cotovelada nele, então... uma dúvida que me bateu aqui, Arthur, o tapa do Ciro em você, foi golpe ou não foi golpe? Fica a dica. Um pequeno caso na vida do Arthur, ele uma vez já foi acusado de estupro, bom, depois de ser youtuber, deputado, aliado do MBL, estuprador me parece uma evolução. E ele já disse que não estuprou ninguém, né, o que é exatamente o que o estuprador diria. Mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Curiosamente, é o senso de quantos retardados tem no Brasil. Desculpa, eu não posso falar retardado, né? É membro do MBL. Desculpa. Só para finalizar, Arthur, eu gosto muito de você, mas por mim, você se chamaria Mamãe Abortei. Obrigado, pessoal. Boa noite. Senhoras e senhores, esse é o momento que a gente tanto espera também, porque o cara só ouviu, porra, só ouviu merda aqui, todo mundo aqui, e o ouvido dele não é pinico, ele está aqui também para se defender, então eu quero uma salva de palmas, não, eu quero desespero para ele que o Topol está aqui essa noite. Arthur Duval, o microfone é seu. E aí, pessoal, tudo bom? Ajeitar o microfone para baixo, já é costume meu. Quem aqui está me vendo pela primeira vez, pessoalmente, levanta a mão aí. Bastante gente, é muito engraçado. O pessoal olha para mim e fala, cara, você parece muito o cara do Mamãe Falei, só que menor. eu tenho certeza que você pensou isso quando você me viu. Agora, é engraçado assim, vocês dão risada, mas a minha vida foi um sofrimento por causa disso. Você vê, quando eu estava na pré-escola, todo mundo canta aquela musiquinha, meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, para ficar fortinho, para ficar fortinho. Lá, 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 lá. Era ruim, cara, eu olhava para o professor assim, eu dava para ver nos olhos dela que eu olhava para mim e falava assim, não adianta você comer o seu lanchinho. Você pode se entupir de todinho e bisnaguinha que você não vai crescer. Aí eu tentei ficar fortinho e também não consigo. Mas é triste, cara, a hipocrisia das pessoas é triste, sabe? Quando a amiga da minha mãe encontrava assim, sabe? Nossa, quanto tempo, Elza. Esse é seu filho, como ele crescer. É fogo, você via no olho da pessoa que ela estava mentindo. Eu não vou fazer isso com você, viu, Diogo? Obrigado por me chamar, cara. Valeu mesmo. Eu vou ser bem sincero, cara, você é bem sem graça. Desculpa eu te falar isso. O Diogo... O Diogo, cara, ele é tão sem graça que o maior sucesso da vida dele é fazer um show com outros humoristas. Fritando um cara que nem é humorista. Tá ligado? Coitado dele, cara. É muito triste. Que vida triste. É muito triste isso, cara. A gente fica rindo da vida do cara. Mas eu sempre, assim, sem brincadeira, eu sempre assistia o Fritado, assim, cara. Eu via lá os caras meus tradicionais fazendo piada, fazendo humor, né? Você vê? Maurício Meirelles, os caras das antigas fazendo humor e eu olhava e falava consigo fazer bem melhor que isso, né? Qualquer um consegue. Tanto que os caras me escreveram um texto aqui, eu falei deixa que eu faço o meu, né? Bem melhor. É, tanto é verdade que você vê os humoristas tradicionais vieram aqui o Diogo Portugal, a Mel, o Maurício Meirelles e, tipo, os novatos foram bem melhor, tá ligado? Tipo, os anônimos estão dando aula aqui na barata. Mas, enfim, o Diogo e o Pedro Lemos vieram lá de Curitiba, a cidade que ganhou o título de Melhor Cidade do Brasil pra Viviver, com certeza ganhou depois que eles saíram de lá. E o Diego, coitado, ele tá tão velho e falido, velho, que ele tentou ir pro retiro dos artistas, cara. Chegou lá, não deu, porque eles só aceitam artistas, né? Aliás, o elenco de hoje, cara, tá parecendo o STF aqui, velho. A galera até esperava alguma coisa boa, mas foi uma decepção atrás da outra. Mas, enfim, cara, eu já tive, eu tenho que assumir aqui, gente, eu já tive um lance com a Mel uma vez, foi bem triste, que é aquela velha, aquela velha armadilha, né, velho? Você conhece um brother, né, velho? Não, eu tenho uma amiga pra você e tal. Cara, que triste, né? Sempre que uma amiga tem uma amiga pra apresentar, você tem que tomar cuidado, porque você pergunta, mas quem que é a sua amiga? Não, minha amiga é a Mel. E aí tem um detalhe aqui, que é muito especial. Você chega pra uma amiga e fala assim, sua amiga é bonita? Então vamos falar, vamos falar da Mel. Se a amiga fala assim, não, a Mel é linda, pô, a Mel parece ser bonita. Se a amiga fala assim, a Mel é uma linda, hum, esse uma faz toda a diferença e vocês sabem do que eu tô falando. E ainda tem mais uma coisa, você fala assim, é uma fofa, bicho, sai fora. O fofa hoje é o simpático de antigamente, que o simpático ficou muito batido, então chama hoje de uma fofa. Mas eu caí na velha armadilha, o espertão falou, deixa eu ver o Instagram. E assim, se tivesse punição pra fake news, a Mel tinha que estar presa. Você olha o Instagram dela, você fala, caralho, dá pra encarar, meu. Aí você vê de perto assim, esses dentinhos, meio esquisito, mas vamos embora. Sou pau pra toda obra, vamos que vamos. E a Mel, feminista, a gente foi logo pro motel, que feminista é assim, bem rápido. e aí eu vou confessar. Se chegar processo, Diogo, faz essa aí pra nós. Mas enfim, chegamos lá no motel, e eu vou ser sincero pra vocês, apesar de todo esse testosterona e tal, eu fiquei meio assim, eu fiquei parecendo, sabe aquelas cobras que vendiam no farol, que você segurava na base, ela fica meio assim. Ficou nem pra baixo, nem pra cima. Mas aí eu lembrei de uma técnica, outro ensinamento que eu vou deixar pra vocês aqui, a técnica do hamster. Sabe quando a gente é criança e você tem o hamster e você aperta a bundinha ou o olho esbugalha? Você faz a mesma coisa, você aperta a base, ele, opa, tô pronto, tô pronto. Deu certo, né Mel? Aquele dia foi bom. O problema é que depois eu fiquei comendo e ela engravidar, não pela pensão, por essas coisas, mas imagina todo mundo saber que você comeu a Mel, velho. É foda, mas passou. E assim, por favor, você que é de esquerda, feminista, não me ache machista. Esses dias eu vi que você foi lá no show do Sandy Júnior e é turu turu pra lá. Vocês sabem como o Sandy Júnior ficaram famosos? Vocês lembram da música Maria Chiquinha? Vocês lembram o final da música? O final da música assim, Maria Chiquinha, então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. E ela, meu, o que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? E aí o Júnior, eu juro, vocês podem procurar no YouTube que ele falava isso, o resto pode deixar que eu aproveito. cadê teu feminismo agora, meu? O cara tá falando que vai cortar a cabeça da mina e o resto vai aproveitar, velho? Porra, meu. Eu fui bem mais legal com você, velho. Nem quis cortar a cabeça, eu só tampei com o travesseiro. Mas enfim, cara, a Mel Mair, a Mel Mair, coitada dela, cara. O nome dela é Mary Ellen, velho. É sério. E ó, o Mair vem do ex-marido dela, bicho. Até isso ela roubou do ex-marido, velho. Mas eu entendo, cara, a Mary, a Mary Ellen, ela é esquerdista, feminista e já abortou, né? Pelo menos uma decisão certa ela tomou na vida. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Ela é uma excelente mãe, inclusive ela procurou um marido ali que realmente ajuda o filho mais velho dela na escola, até porque eles têm a mesma idade e estão na mesma sala. Ela é papai anjo. Mas é isso, chega, né Mel? Mas vamos falar agora de um tradicional aqui, cara, um cara que tá há muitos anos no humor. Vou falar do Maurício Meireles, cara. Pois é. Pô Maurício, que pena, cara. Você não é nem o Meireles mais famoso, cara. E nem o mais rico. pra quem não sabe, o Maurício Meireles é ICQC, velho. Ninguém lembra dele lá, velho. Tipo, até o Guga Noba é mais conhecido por ter feito o CQC do que você. E eu fui pesquisar uns negócios da vez do Maurício Meireles, né, cara? Ele foi guitarrista da banda Renatinho. Eu não tô brincando, ele tinha uma banda chamada Renatinho, ao qual ele também era o menos famoso, porque a banda tinha o Murilo Couto e a Tata Werneck. Então, quer dizer, o Maurício Meireles, ele falhou como repórter, não teve forma não sei o que ser, falhou como músico, e aí ele falou, pô, você é ator. Sabe o filme que ele atuou? Eu também não sabia. Ele fez o filme, eu juro, velho. O cara, o que que estão zoando? Web Bullying? Web Bullying não é nada o nome web, velho. O cara fez um filme chamado Internet, o filme. É verdade. Isso não é nem piada. Põe no Google e você vai achar, velho. É muito triste, cara. Mas enfim, o Maurício Meireles é o típico engraçadão, você olha para a cadeira aquele moleque, ah, eu sou engraçadão, eu gordinho bobo. O Maurício Meireles é tão engraçadão que ele pôs o nome do cachorro dele de Uber. Porque aí ele, é sério, é sério, porque aí ele chama e o Uber vem, ah, que engraçadão, tem outra coisa que eu vou chamar de Uber, viu? É, tem outra coisa que eu vou chamar de Uber. Sua esposa. Desculpa, Maurício. Assim, no fundo você sabe que ela é muito bonita para você, né? Mas tudo bem. Enfim, no palco o Maurício Meireles ficou conhecido pelo webbullying, um show que destrói a reputação das pessoas. Na TV, ele foi conhecido pela pessoa que destrói os programas. Inclusive, como foi dito, esse é o último fritada, já que ele participou, que triste. E assim, é muito triste que você vê que os humoristas, pessoas com grande influência, não entendem absolutamente nada de política. O cara foi me zoar e ele ainda acha que eu trabalho no mesmo lugar que os filhos do Bolsonaro. Não, cara, é completamente diferente. São coisas completamente diferentes. É por isso que o país dá desse jeito, ó. Lissãozinha de moral no fim da piada. O pessoal não gostou. Alex Paim. O Alex Paim é tão nerd, velho, que o mais perto que ele chegou numa ciririca foi quando ele assistiu o meu vídeo. O auge da carreira profissional dele foi trabalhar no The Noite e ninguém lembra. O cara trabalha na Jovem Pan e também ninguém lembra. O cara é tão engraçado que ele perdeu o fight de piadas pra Mel Maher que é feminista e de esquerda, velho. O cara... O cara, coitado, ele realmente parece um moletom, mas enfim. O Paim, ele participou do programa da Ana Hickman, o Tudo é Possível, tentando ser, inclusive, um humorista de sucesso. Nesse dia, a Ana Hickman viu que nem tudo é possível. O Paim é um ótimo roteirista, ele faz piadas pra um monte de programa, eu acho que ele gasta toda a criatividade dele nesses programas, porque chegou aqui e passou essa vergonha. Mas vamos lá. Vamos falar... Vamos falar do Armar. É assim que fala? Até a barbinha de muçulmano você tá, hein, velho? Se ele gritar um Alahuac, agora todo mundo sai correndo, hein, bicho? Mas quando eu ouvi falar dele, cara, eu vi aqui que ele devia ser do PSOL, afinal, ele gosta de ocupar espaço, né? Mas não, cara, falando sério, você é um cara que com certeza se daria muito bem na política, né? Porque você seria bom em fomentar projetos. Ó, Armar, mas falando de fome, cara, você gosta de torta, né? É. Pra direita ou pra esquerda? Desculpa, eu peguei a Armar agora. Peguei pesado. Ai, ai, eu me agindo, é assim, o pessoal fala assim, não, mas ele é descendente de árvore e tal, e com certeza, cara, esse negócio dele ser descendente de árvore, com certeza deixa muito orgulho pra família dele, porque com certeza eu olho pra ele e falo, mano, o cara tá prestes a explodir, de verdade, ele tá prestes a explodir. Eu olho pra ele e já vejo ele com uma coxinha na mão aqui, cabum! Obrigado. Mas enfim, por último, e não menos import... Menos importante, vai, vamos combinar. Pedro, Pedro Lemos é o seu nome? É isso mesmo? Cara, Pedro Lemos, eu olho pra ele, velho. Eu não sei, cara, o que você me parece assim, eu não sei, a sua cara lá é meio comum, eu não sei, sabe o que você parece? Falando sério, cara, você parece o filho gordo do Sérgio Moro. não parece, cara? Fala a verdade. Mas o Pedro Lemos é engraçado, velho, o Pedro Lemos é o único cara que nem o Google sabe quem é. E eu não tô brigando, coloca agora no Google Pedro Lemos, você vai achar aquele, 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 teu primo do quarto grau que você nem sabia que chamava Pedro Lemos, mas você não vê a foto desse cara, né? Mas, enfim, o cara tá quase em 2020 e o cara ainda usa costeleta, velho. Eu ainda pensei, velho, pô, será que você não vê o quanto isso é ridículo? Mas pela grossura dos seus óculos, acho que você não vê mesmo. Enfim, você achou que eu ia ficar, olha, tá até na garganta já, se você achou que eu ia ficar ofendidinho com suas piadas, cara, você tá redondamente enganado. Aliás, pra qualquer coisa, você tá redondamente, né? Então é isso, muito obrigado, pessoal, valeu. Arthur Duval, senhoras e senhores, pode levantar, galera? Eu queria só dizer que foi uma honra estar aqui com ele, ok? O cara topou vir aqui e a gente tem que lembrar, o cara foi o segundo mais votado, ele é o mais barato, né? E é o maior canal de política do Brasil. Então, uma salva de palmas para ele. E eu quero chamar a nossa Fritadete, Cadê ela? Para trazer o troféu, uma salva de palmas para o Arthur. Receba o nosso troféu, aqui, obrigado de verdade. Quero uma salva de palmas para esse cara, para o Alex Paim, Maurício Meirelles, Mel Marrer, Tito Lamar, e ele, Pedro Lemos. Pode vir pra frente, cara, vamos lá. E pra vocês, que foram uma excelente matéria, muito obrigado e até a próxima Fritada. Valeu! Desculpa, André, André Marinho. Fritada! 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 Fritada!